A gente vai começar por institutos de educação, então a gente vai falar um pouco sobre faculdades, os nomes dos cursos, áreas, como falar mestrado, doutorado, graduação. Vamos lá! Nosso academic background. Repeat. Academic background. Awesome. High school. Nossa escola, ensino médio, né? No Brasil a gente tem três anos. Estados Unidos a gente tem quatro anos de high school. But, so, high school. Awesome. And then we have college and university. Right? De modo geral, quando você diz que, ah, eu tô me mudando pra ir pra faculdade, no inglês a gente vai usar a palavra college. Like, oh, she just went to college. Ela acabou de se mudar pra ir pra faculdade. Mas em termos de instituição, quando a gente vai se referir a college, a gente tem uma instituição um pouco menor, menos voltada pra pesquisa, são cursos de menor duração. E quando a gente tem university, acho que se parece muito com o conceito que a gente, quando a gente pensa universidade no Brasil. Instituições maiores, higher learning, a gente tem pra além da pós-graduação. Então, a diferença é mais ou menos essa. Mais ou menos não. É essa. Undergraduate and graduate. Vamos pensar um pouquinho nessa diferença aqui e entender um pouco melhor. Undergraduate, por mais que esse under aqui possa parecer que a gente tá falando de algo menor ou sem importância ou não tão grande quanto um ensino superior, o undergraduate seria exatamente a nossa, quando a gente pensa a graduação aqui, é o nosso primeiro estágio depois do ensino médio, né? Então, a gente tem o nosso major, que é a nossa área que a gente vai estudar. O degree seria a qualificação, discipline seria a nossa área, o bachelor's degree seria o nosso, equivalente ao nosso bacharelado aqui no Brasil, um technical degree seria um equivalente ao nosso técnico aqui no Brasil também, e o licenciado ou licenced teacher, isso aqui não é tão comum nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente tem essa diferença aqui em muitos cursos. A gente tem bacharelado e licenciatura em muitos cursos, só que esse daqui nos Estados Unidos, por exemplo, não é tão comum. Então, vamos lá. Só repetindo, então. Degree. Awesome. Discipline. Cuidado aqui pra não confundir isso aqui com matéria que a gente faz. Parece, né? Disciplina. Ah, então são as matérias que eu cursei. Não, não, não. Isso aqui é a nossa área, o nosso enfoque de estudo. Discipline. Bachelor's degree. Right. Technical degree. Good. Major. Nice. Licenciate or licensed teacher. Licensed teacher. Lembra daquele raciocínio de que quando os sons são iguais a gente vai cancelar um deles, então D e T, por mais que a gente tenha esse som surdo e esse sonoro, eles estão na mesma posição, que é a ponta da língua no sol da boca, então, cancela um deles. Licensed teacher. Então, se a gente pensar em discipline, começa esse enfoque do estudo, e matéria? Quero falar, ah, eu fiz matéria tal, né? Fiz o curso tal. Course, então, vai ser a matéria, quando a gente entende aqui no Brasil, né? Ah, esse período eu fiz tantas matérias. Então, I took, like, five courses, six courses, right? So, por exemplo, my major is philosophy, a minha faculdade é filosofia, eu fomei em filosofia. E eu fiz uma matéria incrível que se chama filosofia da mente. Então, the course, the course name is philosophy of the mind, right? So, the discipline, no caso também a área é filosofia da mente, a gente tem vários courses dentro da área de filosofia da mente. Então, a discipline seria philosophy of the mind, too. O meu major seria philosophy, right? E eu tenho um bachelor's degree in philosophy. Bom, quando a gente, então, termina a graduação e a gente quer procurar por outros conhecimentos, se aprofundar, se especializar, a gente vai passar por esse caminho aqui, então. Um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. E como dizer essas coisas em inglês, a gente tem que pensar primeiro no field of study, que seria a sua área de estudo mesmo, né? Então, um master's degree. Doctoral degree. Nice. Postdoctoral research or postdoc. Postdoc, postdoctorate, right? Então, recapitulando, quando te perguntarem sobre a sua graduação. Undergraduate. Ou quando você quiser se referir a ela, né? Quando a gente vai falando sobre pós-graduação. Graduate. Nice. Então, algumas especializações aqui, ó. A gente vai dar alguns exemplos. A gente vai ter no material de apoio outras áreas, né? Outras profissões também. Vamos lá. Business administration. Repeat. Business administration. Awesome. Chemistry. Nice. Administração química. Ignomics. Lembrando daquela história sobre a sílaba tônica. Então, Ignomics. Nice. Computer science. Computer science. Right. Lembra daquele M que a gente estava comentando, que tem que fechar a boca? Então, a gente fecha a boca antes do P. Computer science. Nice. So, communication. Sílaba tônica aqui. Communication. Nice. Engineering. What's your field of study, Rafa? Engineering. That's it. So, engineering. Right. What about you, Felipe? What's your field of study? Communication, right? I know. I know.